E foi no dia em que eu parei só pra observar Alianças já formadas prontas para me atacar Descivando verdades que muitos dizem ser caô Mas o quanto mais homem detesta, mais ele sentia dor Conversas que são bem dotadas de QI e informação Em um instante foram trocadas só por uma simples razão A de não querer muito pra si e saber dividir o seu pão Porque quando você precisar, verás que ainda possui o seu dom O som tá bom, então vai, segue no flow Pra poder me esquecer, me misturar nesse mundão Que tá osso, mas digo mais osso ainda, é se lamentar em fã Cê quer vir falar o quê? Relaxe, hoje eu só tô observando Cê quer vir falar o quê? Relaxe, hoje eu só tô observando De rolê, na quebrada, sempre na calada Só observando, admirando a caminhada dessa estrada Pra onde vou? De onde vindo? Tudo que bróquilas erra pra terra Retorna um ciclo sem fim Exercito o sentido que me ajuda a assimilar Me ajuda a prosseguir, essencial pra me guiar Diminui fator surpresa, ajuda a prevenir Situações inesperadas não vão me fazer cair Por muito tempo não se encontrava, na madrugada que sempre rolava Sobe observando, sempre esperando mais um esquema com aqueles manos Que mandam planos, planos mundanos, passando na mente de vários moleques insanos Prosseguindo, organiza o trabalho, permitindo o erro, mas sem plano Na praça, na rua, com ônus da lua, com as minas situa Jogo de cintura de tempos intensos, seus momentos esperando O atento momento intenso Como um sábio da colina observa a situação Desacelera a mente, relaxa Cê quer vir falar o quê? Relaxe, hoje eu só tô observando Cê quer vir falar o quê? Relaxe, hoje eu só tô observando Viva a cidade, honestidade, prepotência, humildade Copia, genialidade, burrice, sagacidade Liberdade, repressão, guerra, pacificação Traçar o objetivo depende da observação Nesse mundo muito louco, de valores alterados Deuses falsos, adorados, proteção pra mal olhar Deu ser em frente na minha vida, só não vou ficar calado Reprito nas minhas ideias pra entender certo ou errado Assim, dois cintos, rola mais um, cê do cigarro Dá mais um traço, pera no carro, os meninos que olharam Não acreditaram, tô logo tomado Se não abraçaram, por que não escutaram? No fundo choraram, depois me largaram Mas deixaram o tempo passar E eu voltei a observar Gira, gira, roda, gira, I will vote Daqui de cima, eu só observo Servo, desse mundo, eu só observo Servo, desse mundo, eu só observo Cê quer vim falar o quê? Relaxe, hoje eu só tô observando Cê quer vim falar o quê? Relaxe, hoje eu só tô observando Vão... Vão... Obrigado.